Chegou sua vez de ganhar essa M9 Marble Fade de mais de 5.500 reais. É galera, o sorteio do mês de setembro chegou. Pra participar, é só me apoiar lá no csgo.net, utilizando o meu cupom FELIPEIRA, que além de ter a chance de ganhar essa skin, você ganha 40% bônus no seu depósito. Depois, é só preencher esse formulário que tá indo na descrição do vídeo e boa sorte. Nesse último fim de semana, rola um mix entre o time do Cachon337 e o time do Chevy. Tava valendo 50 subs pro time campeão. Foi uma melhor de 3. No nosso time tava eu, Cachon337, Flap, MWHS, o Colt e o Polex. Praticamente um time de youtubers. E do outro lado, tava Chevy, Baleiro e outros amigos do Chevy. O nível tava até um pouco equilibrado, apesar de ter o Baleiro lá que joga muito e o Chevy também, mano. Lembrando que era um MD3 bem amigável, só na zoeira. Mas teve muita bala. Dashskins.com.br O melhor marketplace de skins nacional. Vambora. Boa rápido. Ó, acho que avançou L, hein? Tem um janela. Um janela, aham. L tá esmocando. L, L. Ai, eu vi muito no chão. L, vai avançar. Deve CT. CT, CT. Fiquei perdido, mano. Isso aí é louco. Vamos fazer a esmocada, mano. Faz a esmocada, vai. Faz a esmocada. Cacha de fogo. Não sei se matei, não. Matou, matou. Tem areia? Tem areia, eu acho que. Matou areia. Porra, é essa? CT, último. Tá lá, tá lá. O chefe. Boa, 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 boa. Vambora. Eu vou tentar pescar a caverna, tá? Bangaram caverna. Menos 80. Joguei HE. Matei um meio. Meio, meio. Liga, 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 mano. Dois ligas. É, tem um liga só. Vantagem, galera, vantagem. Tem um L, calma, não fica parado. Boleirinho, boleirinho. Salário tá pago, tá em dia. Tá dentro do mercado, dentro do mercado. Pinei, trocou a arma, pegou a cara, tá indo em janela. Ele é de bom. Valeu, mano. Mas agora acho que pode ser que tem varanda, hein? Varanda, varanda. Eles vão passar varanda. Eles vão ficar no CT, pode ser que isso bombeia, não sei. Varanda. Varanda, varanda. Varanda. Aí. Cuidado, B, Flá. Desmogou CT. Bangu. Não passou ainda, eu acho. Não, eu tô... Vou jogar HR. Não passou, passou, passou. Matou. Correu. Boa, Flá. Cara, presta atenção. Vai três escuro baixo, três escuro baixo. E um ficou comigo aqui no fundo. Dá esse quadro pra eles lá. Mano, eles vão rushar meio certo. Beleza. Peguei. Fora, mano. Não avançou, não avançou. Tem um meio, voltou pra B. Beleza, passa a varanda aí. Escuro. É, meio, galera. Matou. Beleza, rampa. Mata, rampa. Joga muito. Eu vou pular aqui no caminho da morte. Trabalho não, pô. Peguei o meio. Tem mais um, tem mais um. Tem que terapia escala. Cuidado, Midab. Avançou, passou, Midab. Peguei. Ah, não. Com a minha frente. Não chamei, não chamei. Não enchei, não. Vem aqui pro carro. Abriu, abriu. Vai do forte. Foi mal, Flaco. Peguei um fundo. Fundo, fundo, fundo. Aí é barato. Fnick, pode vir, fundo. Fnick, pode vir, fnick, galdi. Tem que arriscar. Tem hora que não tem o que fazer, gente. Tem que arriscar, tá vendo? É. Fnick, 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 fnick. Não dá mais tempo, tá vendo? Não dá mais tempo. Foda. Fnick, 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 fnick. Fnick, fnick. Boa. Boa, bora, bora. É isso. Bora. Vai ficar os quatro na caverna. E vamos dar um tempo aí. Vou cair ligação. Isso estoura meio, pra, tá? Uhum. Pode estourar, pode estourar. Tem um, liga. Tá, gado. Fnick, fnick, fnick. Tem que comer ainda. E aí Miado, taga, taga Boa, caralho Tem mais um vestiário aqui Tem mais um vestiário Oh Ele tá, explotou você Boa, tá aqui na B subindo Boa, caralho Bora, vamo Cego, beleza Desboquei cimento Tá defusando, tá defusando, tá defusando Caralho Cimento passou, foi lá Agua 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 Tira a cara Agua, agua Agua, agua Tira a cara Tira a cara Tira a cara Peguei Peguei Eu no meio do nada, tá indo pra rua Mano, como assim? Esse cara tá louco Banheiro, banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Banheiro Bosta de pixel, mano Ganhamos, ganhamos já Relax Pezinho Peguei, liga, peguei, liga, peguei, liga Nossa, tem um cara mirando liga dentro do esgoto aí Mano, o Vogue Liza é um sacano Eu quero, mano, xingar esse cara, velho Beleza Peguei Tem AWP aqui Tem mais um AWP, AWP, mano É AWP, AWP Caralho, família de puta Peguei um C-Main Peguei dois B-B, peguei dois B-B Vai na cama, 4x2, pelo amor de Deus Boa, beleza Nada fundo por enquanto Peguei, mano Eu vou cair aqui, ó Nossa Senhora Mano, deu uma pancada no mano, velho Cê tá louco Peguei um bombo, pode ter cimento Tem ponte, ponte, galera Só põe Cell, só põe Cell, o Cell tá trói Smoke Cell, Cell, tomou tiro Ah, ele tava menos 67 Ó, TEP Boa, 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 boa Vai pra rua, vai pra rua Tá, tá Tá, ó Atrás do bomba de AWP Atrás do bomba de AWP É isso, galera Só fica banheiro Linda Fla Eu vou abrir, eu vou abrir Vamos, porra Dois Cimento, dois Cimento, dois Cimento Matou, matou, relaxa Tem um Costa, galera Ele sabe que você tá aí, Ria Não, não sabe não, não sabe não Tô perdidão Não, tô perdido Aê Vamos, time aí Sai, Ria, sai Ria Cimento passou Peguei Cimento Vamos, galera Só mais dois Fla, vem, vem um Tóxico comigo Fla, vou fazer uma marotada Vem aí, tipo assim Spota aí Porque a joga é normal, tá ligado Se eles não lotovarem, eu apago E continua Ah, pode subir agora Fla, no próximo nós faz, tá Joga muito Vou avançar aqui, tá É uma liga É, tá bom Certo, pão redondo, Ria Tá gravado aí Tá diabo, tá diabo Menos 80 Beleza Liga, liga Último Vamos, time Caraca É nóis Tchau, tchau 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 Tchau.